Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim O fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu vi Eu nasci Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba de mais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Ficar com certeza Maluco, beleza Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim No dia que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu Pro seu trabalho Sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa Não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda Não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão Não saiu para roubar Pois sabia que não Ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas Nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não tavam lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno não saiu E o aluno não saiu para estudar Pois sabiam que o professor Também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou O comandante não saiu para o quartel Pois sabiam que o soldado Também não tava lá E o soldado não saiu E o aluno não saiu pra ir pra guerra Pois sabiam que o inimigo Também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor Também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabiam que não tinha mais doença pra curar O dia em que a terra parou 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 Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o medo do fraco 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 A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou o medo do fraco Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos peg-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor E a cegueira da visão 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 Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho Eu vi Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se esconder atrás da capa Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também, eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco, beleza Ficar com certeza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquia Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquia Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim No dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para aprender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão Não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia que a terra parou 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 E nas igrejas Nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá E o professor E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado Também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo Também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor Também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia que a terra parou No dia que a terra parou Foi tudo No dia que a terra parou No dia que a terra parou Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma boia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li Os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na caverna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci Enquanto você se esforça para ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Beleza maluco beleza Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim No dia que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas Nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá E o professor E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado Também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo Também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor Também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi tudo No dia em que a terra parou 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 I need you all night Come on, dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating you Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating Moonlight, you're my starlight Beautifying, gather round the tree Fill the glass and maybe come and see with me So kiss me under the mistletoe Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year, but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm the glow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see it through my eyes Then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas The fire is raging on And we all sing along to the song Just having so much fun While we're here, can we all spare us back for the ones who have gone Merry Christmas everyone So just keep kissing me under the mistletoe Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year, but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm the glow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see it through my eyes Then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas I feel it when it comes Every year's happiness, carry on Filled up with so much love All our families and friends are together No matter where we all belong Merry Christmas everyone You know, Merry Christmas everyone Merry Christmas everyone A CIDADE NO BRASIL Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor O arco da língua A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o fim e o meio O fim e o meio Eu sou o fim e o meio Eu sou o fim e o meio